Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, né? Sempre que eu trago vídeo aqui falando da folha de boldo, vocês me perguntam se existe uma forma que seja mais bebível, né? Porque o amargo da folha de boldo, gente, é muito ruim, né? Então, hoje eu resolvi trazer pra vocês uma outra forma que eu utilizo pra fazer aqui, pra utilizar a folha de boldo, ter todos os benefícios e conseguir tomar sem aquele amargo, né? Afinal, são só benefícios nessa folhinha desse tamanho. Então, nós vamos aqui falar do suco, gente, suco de boldo, já ouviram falar? Já experimentou? É sim, primeiro nós vamos falar que o boldo é uma planta muito conhecida, né? Pelos seus efeitos medicinais, principalmente quando se fala do trato digestivo. Ele é famoso por ajudar na digestão, alivia também aquela sensação de peso no estômago, sabe? Combate gases. Além disso, o boldo também possui propriedades anti-inflamatórias e desintoxicantes, que é ótimo para o nosso fígado. Hoje nós vamos adicionar a laranja a esse suco e torná-lo ele muito mais gostoso. A laranja é uma fruta deliciosa e cheia de benefícios. Ela é rica em vitamina C e fortalece o nosso sistema imunológico, ajuda na absorção de ferro e combate os radicais livres, prevenindo assim o envelhecimento precoce e entre outras doenças. Também aí vem a indigestão e a manutenção do intestino saudável. Então, juntando os dois, a gente tem melhora da digestão, né? Porque estimula a produção de bile, facilitando a digestão, né? E também possui fibras devido à laranja, que promove um trânsito intestinal mais saudável. Também desintoxicação do fígado, né? Porque tem propriedade desintoxicante e ajuda a eliminar as toxinas. E a vitamina C auxilia também aí na limpeza do organismo. Também fortalece o sistema imunológico. A vitamina C presente nesse suco é essencial para fortalecer as defesas do nosso organismo, prevenindo contra gripes e resfriados. Possui ação anti-inflamatória, né? Quando tanto o boldo quanto a laranja possuem essa ação, o que ajuda a reduzir a inflamação do corpo. E também aquele famoso combate aos radicais livres, né? Tanto a laranja quanto o boldo possuem antioxidantes. Então, eles protegem as nossas células aí contra os radicais livres. Para fazer, vocês viram como que eu faço, né? Uma folhinha só de boldo, gente. Não precisa de mais que isso não e uma laranja, né? Vocês viram que ela é até grandinha. Então, eu gosto de descascar e tirar aquela parte branquinha. E aí, eu vou liquidificar. Não gosto de tomar sem coar. Não gosto, gente. Quem gosta, eu respeito muito. Respeito demais. Porque tem mais benefícios. E aí, eu vou e passei aí ela no coador e ficou assim. Extremamente saudável. Muito mais gostoso do que o chá. E bebível, né? Pode dar e pode tomar aí de olhos abertos, né? Porque o boldo, a gente até fecha o olho para não sentir aquele amargo, né, gente? Então, é isso. Me contem aí se vocês já sabiam dessa forma de utilizar o boldo aí no seu dia a dia e ter todos esses benefícios, né? Me contem aí. Enquanto eu estava tentando gravar minha pequenininha com o rodinho pequenininho, eu estava colocando aqui, ó, até que saiu um pouquinho, né? E eu tentando tirar para não filmar o rodinho, mas não teve jeito, gente. Me contem aí se vocês já sabiam. Eu vou ficando por aqui. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.